Viu? Olha aí, sem perder tempo, o Esporte Campeão foi até São José da Laje. Mais de 20 anos de competição, uma das mais tradicionais do Nordeste. Mais de 200 carros. Jorge Sarmento, o grande organizador, um cara muito querido, muito respeitado, deu a largada. Veja! E mais uma vez, o Esporte Campeão pegou a estrada para participar de um dos principais circuitos e off-road de Alagoas. Desta vez, fomos até São José da Laje, na Zona da Mata, para o 23º Encontro de Gipeiros. O evento reuniu mais de 200 carros de diversos estados, todos unidos pela paixão de superar os limites. Antes de pegar a estrada de barro, paramos para trocar os pneus e garantir que tudo estava ok na borracharia do Zé Amaro e do Buchada. Gente, nós já trocamos os pneus da máquina Esporte Campeão. Então, estamos aqui em União dos Balbares. Certo, temos a bacharia do Zé Amaro. Gastão, qual a expectativa do São José da Laje agora? Rapaz, depois dessa hibernada que nós temos, né, de trilha, está assim, aquela vontade imensa de voltar para o maior evento que está de Alagoas, que é aqui em São José da Laje. E o general Sarmento faz com muito esforço, né, e consegue agregar. Na trilha passada foram mais de 200 carros, então espero que a expectativa desse ano seja maior ainda. O off-road está no Esporte Campeão desde o início e não poderíamos deixar de homenagear os percursores do esporte, o nosso querido Jorge Sarmento, que também homenageou o Francisco Diniz e o nosso querido Dojão. O terreno estava molhado, o que dificultou a trilha, mas não foi obstáculo para o 4x4 do Esporte Campeão, que fez bonito no off-road. A trilha está excelente, muitos carros, gente de fora de Pernambuco, mais de 200 carros inscritos. E como sempre, o São José da Laje é cachorro, o estado de Alagoas não tem para ninguém. Jorge, parabéns. Parabéns, Jorge. No caminho encontramos os amigos, Conde e o nosso querido Daniel Carteirada. Colocamos o Evoque e continuamos na trilha. Velho, a trilha São José da Laje, ela é de verdade, assim, uma corrida tradicional. Todos aguardam. E o nosso amigo Carteirada saiu um pouco decepcionado. Decepcionado não, o Thiago, por não continuar ela. E aí nós, como sempre, estamos juntos, somos um grande parceiro. O Conde, nosso copiloto, meu ídolo do off-road. E aí, Carteirada, não continuar. Fazer o quê? Não acontece. Hoje foi fácil, hoje foi só um combustível furado. Mas a gente achava que era de efeito mecânico. Acontece de quebrar, acontece tudo. Trilha é isso, meu ídolo. Conde, vem cá, você que me botou nesse mundo off-road, você e Eduardo Marinho. Vamos juntos, vamos voltar, vamos ter que abortar. Vamos abortar, isso acontece. Eu quero dizer só uma coisa, só não quebra, só não atola, ou só não dá problema. Mas quem não vem, quem tá aí nesse sofazinho, sentado, fazendo buraco no ar de fuma, vence embora ver o que é brincadeira aqui. 2024, tamo junto de novo. Tamo junto. São Zé da Láge, valeu. Depois de quase 11 horas de mata dentro, concluímos mais uma expedição. Entre atoleiros, chuva e sol, o esporte campeão mais uma vez mostrou seu espírito de superação. Gente, pense num cara feliz da vida. Primeiro largamos juntos com meu amigo e irmão Adriano Bandeira, que tem dado uma força muito grande pro fortalecimento do Jeep Clube. Depois, junto estava nada mais, nada menos que Eduardo Marinho, o cara que me colocou no off-road. E depois, cara, homenagear Jorge Sarmento, que homenageou o nosso querido Diniz, o dojão. Cara, foi um evento fantástico. Parabéns, Jorge. Parabéns pela construção da trilha, muito difícil, com muitos obstáculos. Olha, contem com o esporte campeão, ficamos muito felizes mesmo. Parabéns, Jorge. Parabéns, São Zé da Láge. Foram mais de 200 carros. Valeu? Olha, e aguarde. O esporte campeão está construindo aí uma parceria muito legal para a construção, para fortalecimento e o agradecimento do off-road em Alagoas. Valeu? Esporte campeão. Oferecimento SESI. Pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E arte cores, impressão digital.